Vocês viram um negócio aqui, essas meninas que vocês estão trazendo aí, conta pra nós delas aí, porteira da fama. São duas meninas do estado do Tocantins que gravaram agora, gravaram uma música do Juvelino Lopes. De Palmas mesmo ou de outra cidade? É de Palmas, não é não, é Araguaína. Araguaína, tá. E cantam realmente muito bem, nós participamos da música. A música é porque o homem não leva a mulher pra pescar, rapaz, é uma pergunta boa. Porque o homem dá muita desculpa, né? É, filha. A mulher não gosta de pescar pescar pescar. Não, não, acontece o seguinte, o cara fala que não leva pra pescar, porque às vezes ela tem medo do escuro, e quando a mulher não vai, ele pesca até piranha. É, ué, eu sempre falo isso quando vou pescar. É mesmo? É, é porque, gente, é do Juvelino Lopes, a moda aí. A moda é boa. A garé é boa, é boa demais. Piranha então, Nossa Senhora? Será? Será que o cara passou lá? Será que o cara passou lá? Eu já esqueci uma vez, eu fui pescar e quando cheguei o peixe tá carimbado. Vai levar uns pés do ouvido, bom. Chama as moças aí. Chama vocês aí, as meninas. Manda. Ô, Maiara e Maraíza, chega aqui, pessoal! Pegura, Maiara e Maraíza. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Meninos, o palco é de vocês. Muito bem, meninada. É o peixe carimbado! Por que que é, por que será, que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Por que que é, por que será, que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Será que na beira do rio não é um lugar seguro? E a mulher não tem costume e tem medo do escuro? Ou é a tal da desculpa que o carro já vai lotado? Ou por que diz que vai pescar e vaza pra outro lado? Por que que é, por que será, que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Será que na beira do rio a noite é muito gelada? Tem homem que quando a mulher vai junto não pega nada. É aí que ele usa malandragem a manha. E diz que quando vai sozinho ele pesca até piranha. Por que que é, por que será, que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Tem um amigo onde eu moro, esse tem sorte pra danar. Todo dia sai de casa, ele diz que vai pescar. Outro dia ele chegou e deixou o povo assustado. O peixe que ele pegou já veio limpo e carimbado. Por que que é, por que será, que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Diz aí, Géodoro e Sampaio, por que que o homem não leva a mulher pra pescar? Vamos desacantar! Muitas vezes o pescador sofre mesmo pra caramba. Se a pescaria é pescar, volta até de perna barba. Tem quem pesca de verdade, dorme até embaixo da lona. Outros diz que vai pescar e acaba dormindo nas voltas. Por que que é, por que será, que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Por que que é, por que será, que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Por que que é, por que será, que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Por que que é, por que será, que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Por que será, que o homem nunca leva a mulher pra pescar? A mulher também tem direito, né? Aí nós já até combinamos que os mosquitos vão dar uns peliscão mais. Os mosquitão macho, bem grandão. Como é que é? Sabe por que que vocês não levam a gente? Porque a gente pega mais peixe que vocês, entendeu? Porque a gente pesca mesmo. É que o negócio de ir pescar e comer... A gente pesca! Tá sério. Obrigado, meninas. Um beijo pra vocês. Obrigado! Mas fica aqui com nós. Vamos pra um intervalo. Rapidinho, já volta, já já amassada com mais Géodoro e Sampaio! Géodoro e Sampaio! Um baile animado Quero ouvir música voa Sou um cowboy, tô assanhado com a morena do lado Tô feliz, tô rindo à toa Terra nativa Pra lá que eu vou Com a minha perna invocada E o meu amor É pra essa festa Que eu vou ficar